E aí, Guga, se liga só no meu resultado de 21 dias aí, 21 dias. Olha só o meu resultado aí. Cara, eu quero te agradecer demais, eu quero te agradecer muito, porque se não fosse por você, eu não estaria tendo esses resultados aqui, trabalhando apenas com o meu celular em casa, cara. Eu tava me lascando aí, trabalhando de jogo aprendiz, ganhando apenas 400 contos por mês, e hoje em 21 dias eu consegui fazer 2.600 reais. Isso tem gente que pode achar que é pouco, mas pra mim não é. Eu sou muito grato a você e aos seus ensinamentos lá do treinamento Força Online, tá? Muito obrigado mesmo. Nessa internet tem muita gente que é pilantra mesmo, mas você me passou uma confiança, você é um cara de coração bom, e graças a Deus eu entrei no treinamento Força Online, e minha chave virou aqui na cabeça e eu consegui ter ótimos resultados. Então, muito obrigado mesmo, brigadão, espero que você continue ajudando mais pessoas aí a mudar de vida, igual você me ajudou. Tamo junto e até a próxima. Valeu, Guga! Eu troquei isso daqui por isso aqui, ó. Isso aqui é meus resultados trabalhando na minha casa, ó. Ó a minha plaquinha aqui, ó. Só ganha isso aqui quem já sacou 1 milhão de comissões. Me chama no WhatsApp aí, arrasta pra cima que eu te explico como. Tá bom. Tchau. 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 O que é isso? E aí O que é isso? 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 O que é isso?